O meu combustível, pra continuar, Jesus é a tua alma, aqui, os meus tios, o meu alicerce, Pra não desistir, não tá sendo fácil aqui, mas eu creio que isso, tá complicado, pai, eu confesso, eu vou caçar, Eu não quero mais, só exausto, me com medo, tem dias que o peito aperta, tem dias que eu falo terra, Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás, fica aqui comigo, e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar, Que me intuciona todos os dias pra eu não parar, tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Ah, 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 é o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui, Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim, Pra onde eu crescer, o que eu preciso, só encontro em ti. Tá tão complicado, pai, eu confesso, eu tô cansado, eu não quero mais, Tô exausto, me com medo, tem dias que o peito aperta, tem dias que o barco pesa, Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás, fica aqui comigo, e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar, Que me intuciona todos os dias pra eu não parar, tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Ah, 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 é o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui, Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Ah, 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 ah O que eu necessito pra prosseguir Se eu não desisti, o último amor que sempre esteve aqui Nos piores momentos, o exame nunca desiste de mim Aonde eu cresci, o que eu preciso, só encontro em ti És o meu farão És o meu farão Eu te viro, eu vejo o meu farão Meio, eu te viro Que eu mesmo, eu te viro